Volga V8 Hoje estou com esse carro e outros dois para testar aqui no Simple Car Crash Que saíram como mods recentemente Comecemos pelo como eu anunciei, Volga V8 Esse carro é literalmente um V8 E é uma versão do Volga só que tunada É outra versão tunada Só que isso aqui é tunado em questão de motor e aparência Vamos ver como ele se sai aqui É Para você ficar dando zerinho e fazendo drift ele parece ser bom né Eu acho que deve ser um horror para você poder dirigir o carro na terra Eu vou te falar uma coisa, não espere muito dele na terra Por causa que se você quiser andar com ele na terra Você tem que ir devagar Por causa que se você for rápido o carro roda Meu pai do céu, esse carro corre demais Meu pai do céu, esse carro corre demais Por algum motivo, idiota O dono do mod removeu a quinta marcha que já vinha no Volga normalmente Eu vou falar uma coisa para você, foi uma coisa péssima fazer isso Porque o carro perde estabilidade Para você andar na terra fica pior ainda E o carro podia ter mais final se ele tivesse a quinta marcha Se você quiser um carro, você ficar fazendo drift Você ficar andando aqui só na estrada e tudo Só em estrada de asfalto Que ande bastante mas você saiba controlar Esse é o carro Mas se não Se você é uma pessoa igual eu mais controlado O carro pega os 140 e tantos É preferível que você pegue o Volga normal mesmo Ou pegue as outras versões do Volga turnado Que eu gravei Agora nós estamos aqui com um carro Que quem joga Retro Garage também conhece É a Burran Ou também Kombi Russa Isso mesmo É o AS452 Essa vãzinha aqui na minha opinião Ela está muito bem feita Os faróis funcionam Tanto na frente como na trás Setas funcionam também A frente e atrás Luz de freio ela tem que estar até acionada ali Não aparece as funções de farol, freio e tudo Aqui no painel Mas pelo menos tem os marcadores O velocímetro funciona Eu não sei do que são os outros 3 marcadores ali Vamos ver como ela se sai aqui Ela parece ser um pouco propícia a capotar Ela é 4x4 Como na vida real ela também é 4x4 Ela capota Bom que não se ande em altas velocidades com essa vãzinha Na curva lá na frente eu vou tentar diminuir mais Por causa que eu não quero capotar esse carro Porque até restaurar o carro e tudo Descapotar Pra mim isso é muito enjoativo Então aqui na curva eu vou diminuir mais Vou tentar fazer ela aqui o mais rápido Porque eu sei que vocês gostam de ver eu Colocando o carro no máximo Por mais que eu sou uma pessoa que anda devagar A vãzinha até que ela não é devagar Ela corre bastante Na minha opinião aprovado Só que você não pode fazer curva muito brusca com ela Porque senão ela capota Agora Pra quem é mais antigo aqui no canal Nós estamos com o famoso sedã de luxo O Opala russo Gas Volga Só que esse aqui é o Gas Volga 3.110 Que é uma versão mais recente do Volga Foi uma das ultimas que saíram Esse carro aqui no jogo ele está bem detalhado Faróis funcionam Seta funcionam Tanto atrás quanto na frente Luz de ré funciona também Tem a luz de freio O carro assim por fora ele está inteiramente detalhado Por dentro ele decepciona um pouco Por causa que o painel dele não é assim Nada detalhado praticamente Vamos ver como o carro se sai aqui O carro na vida real E aqui ele é naturalmente tração traseira Ele praticamente tem a mesma potência do Volga aqui do jogo Que já tem aqui Se eu não me engano ele só é um pouquinho mais potente Então não se tem tanta diferença deles Mas Se eu não me engano ele é um pouco mais diferente assim Na questão de estabilidade e tudo Dá pra ver assim Um pouquinho diferente de você dirigir Na terra até que ele não é ruim Ele se sai muito bem É até que ele é bem espertinho aqui Ele não é lento não Diferente do nosso Opala aqui no Brasil Esse cara só tem versão de 4 cilindros Tem uma versão que os agentes da KGB usavam Que ele tinha motor V8 da limousine Schyke Se você pesquisar você acha no YouTube qual carro é Mas aqui por exemplo no jogo Ele só está com a versão de 4 cilindros mesmo E ele chega realmente mais ou menos a essa velocidade Aquele volga tonado que eu gravei aqui hoje Provavelmente pelo que eu vi do motor dele É o motor da limousine Schyke também Porque a questão desenho do motor e tudo É quase a mesma coisa Então pessoal foi esse o vídeo Até o próximo